Vamos direto novamente lá para a Lagoa Maior, onde está a nossa repórter Tati Simon. Ô Tati, fim de ano, todo mundo nas ruas, comprando, gastando. Eu confesso para você, ontem até comentei com o Marcos, né, que dezembro a cada piscada vai senhão. E eu não paro de piscar, meu dinheiro já está quase no fim. E o Procontar de olho é esse aí o assunto de agora, Tati? Ô Israel, esse é o assunto de agora, mas eu posso te devolver com uma pergunta. Você já comprou tudo o que precisava para a sua ceia natalina? Aliás, se você me permite comentar aqui com a nossa audiência, amanhã 24 de dezembro, véspera de Natal, é também o seu aniversário. Mas eu não vou queimar a largada te dando parabéns antecipado, não. Eu só quero saber se você já comprou tudo. Tati, comprei tudo que eu não preciso para a ceia de Natal, eu já comprei. Acontece que minha mãe está me esperando lá em Campo Grande, então eu já falei, mãe, ó, vou te passar um dinheirinho aí e a senhora compra. Mas com certeza minha mãe já comprou sim, viu? Ótimo, então sua mãe não faz parte das estatísticas dos atrasadinhos, né, feito eu, por exemplo, que deixam para a última hora. Ó Israel, hoje agora a minha participação é falando sobre os produtos da ceia natalina que foram aí alvo de mais uma pesquisa do Procon. O Procon que constantemente, sempre em alguma data comemorativa, realiza, né, já é praxe realizar pesquisas de preço e produtos aqui em nosso município, dessa vez, os produtos da ceia natalina. Foram aí analisados 107 itens em 7 estabelecimentos, nos 7 principais supermercados da cidade. Só pra falar rapidamente, né, o disparo aí desses valores, né, de diferença, de variações de preço, eu trouxe aqui alguns clássicos das ceias e aqueles que principalmente chamam mais atenção. E eu vou começar pelo que mais chama atenção de fato, que é o panetone. Panetone de 500 gramas, o tradicional. Confesso que eu gosto mais de panetone do que de chocotone, então eu fiquei atenta a essa pesquisa aqui de preço. A variação do panetone, ela ultrapassa os 400%. A equipe aí do Procon encontrou esse produto em alguns estabelecimentos a R$ 4,99. Em outros supermercados, também panetone de 500 gramas a R$ 25,80. É claro que aí a questão da fabricação, da marca desse produto também pode impactar no preço final que chega pra esse consumidor. Mas um outro clássico pra muita gente na ceia de Natal é o bacalhau, que tá aí com uma variação de mais de 130%. O quilo do pescado foi encontrado pelo menor preço Israel, a R$ 55,90. O mais caro, a R$ 132,69. Bem salgado, já que a gente tá falando de bacalhau, né? Mas outros clássicos também, como o Peru, o Chester, aí a variação não acaba sendo tão grande, viu? Ó, o Peru, o quilo dele sai a R$ 22,49, o mais barato e o mais caro a R$ 26,95. Uma variação ali, supostamente, né? Razoável, que o consumidor até tolera pagar essa diferença. E o Chester, uma diferença também bem próxima. R$ 22,98 o mais barato e R$ 25,29 o mais caro. Aí as frutas cristalizadas, né? A polêmica, bota uva passa, não bota uva passa, você gosta da uva, você não gosta da uva, você gosta das frutinhas. Também gera polêmica aqui na pesquisa do Procon, que tem uma variação aí de mais de 280%, viu? Uma bandejinha de frutas cristalizadas a R$ 6,99 encontrado em um supermercado. Já em outro estabelecimento, a R$ 26,90. Bom, para comentar sobre esses dados, essa pesquisa, esses valores, essas variações, que eu converso agora com o diretor do Procon aqui de nossa cidade, o senhor Luiz Akira. Luiz, obrigada por nos receber, por falar conosco. A importância, né? De uma pesquisa feita essa para o consumidor, antes de sair de casa, saber fazer as compras com segurança. A importância é muito grande, porque como você mesmo detalhou aqui, tem itens que a diferença é de mais de 400%, outros itens, a diferença é mais de 200%, aí você vê a diferença em dinheiro, em real. Essa diferença, esse próprio consumidor que pesquisou, né? Ele pode estar comprando ou mais quantidade do mesmo produto, ou ele pode também estar adquirindo outros produtos que ele queira colocar na sua cesta de ceia de Natal. E eu quero dizer também, Tati, que é muito importante fazer essa pesquisa. E o Procon, todos os anos, ele realiza em datas comemorativas, e o Natal, ele já é esperado por muitos consumidores também, porque toda a família, ela faz a sua, prepara a sua ceia de Natal, para receber as pessoas que você gosta, para receber os amigos, a família, e ele prepara com muito carinho. Agora, é importante, consumidor, você fazer essa pesquisa. E você que tem interesse também de encontrar essas pesquisas, ela entra no site da Prefeitura, no link do Procon. Lá você vai encontrar, como a Tati disse, são 107 itens pesquisados, e você vai encontrar ali, cada estabelecimento, com os respectivos produtos e os valores. E lá você vai encontrar o menor e o maior valor. Então é importante, antes de sair da sua casa, entra no site da Prefeitura, no link do Procon, imprima essa página, essa pesquisa, que vai fazer uma diferença muito grande no final da sua compra. Com certeza vai fazer. Akira, outro ponto que o consumidor tem que estar atento, também é a questão da validade, para o barato não sair caro. Com certeza. A validade, ela é uma regra que não pode deixar de ser cumprida. Porque nesse período aí, onde os consumidores estão ávidos a preparar sua cesta, e com certeza vai encontrar os estabelecimentos com muitos consumidores, e às vezes esse consumidor acaba esquecendo de ver a validade do produto. Então é importante, verifiquem a validade. E caso o consumidor encontre algum produto com a validade, dirija-se ao gerente, peça para ele repor, tirar aqueles produtos já vencidos das suas prateleiras, e coloque os produtos sem esse prazo de validade vencida. E também, o consumidor também, ele pode registrar também, fazer um registro, seja por meio de fotografia, ou ele pode até filmar esse produto também, caso ele queira, e abrir uma reclamação junto ao PROCON contra esse estabelecimento. Agora, caso o consumidor opte por registrar essa denúncia, é importante, Tati, que ele faça, se for fazer em vídeo ou em fotografia, que ele crie um sistema ali de registro, onde possa vincular aquele produto com esse supermercado. E a data também, porque senão não tem como o PROCON provar que realmente aquele produto vencido faz parte daquele estabelecimento e naquela data onde ele adquiriu. Então, são detalhes que é importante para que esse consumidor possa abrir esse registro junto ao PROCON. Ainda falando sobre consumidor e prateleira. Luiz, vi o produto lá na gôndola sendo anunciado por um valor. Cheguei no caixa, o valor cobrado é mais alto. E aí, vale qual preço? É o que está na prateleira, com certeza. E tem também a questão do produto em oferta. Você chega no estabelecimento, está ali, lugar visível. Geralmente, na frente do estabelecimento, nos vidros, tem lá do estabelecimento, tem ali o produto tal com preço tal em oferta. E chega na hora de fazer esse pagamento, o valor é outro. Vale o que está em oferta ou o que está sendo anunciado ali durante a compra. Geralmente, tem supermercado que tem um cerimonial ali que vai anunciando por meio de microfone. Então, vale o que ele está dando a publicidade, o que ele está anunciando também. Então, é importante o consumidor ficar atento a essas questões, a esses detalhes também. Maravilha. Obrigada, viu, Luiz, pelas informações. Viu aí, né, Israel? Não deixa para a última hora. Não esquece de fazer a pesquisa de preço, de pechichar lá no caixa, dar aquela choradinha que às vezes funciona também, viu?